Bastante traíra, ó. Tem um peixe aqui, ó. Nossa! Olha o tamanho disso! Olha só! Falando pra vocês. Tamanho dessa. Olha só o tamanho dessa. Olha só. Olha. Eu não tô falando pra vocês. Já tá com a barriga lotada. Olha o tamanho. Ô, bicha brava. Olha o tamanho. Ó. Pegar mais. Sobe e desce. Ó, outra. Outra. Nossa, nossa. Essa é gigante. Essa é gigante. Essa é gigante. Olha só o tamanho. Olha só. Olha o tamanho disso. Nossa, amigo de Deus. Olha o tamanho dessa traíra, cara. Cê tá doido? Olha o tamanho disso. Cê tá de brincadeira comigo, cara? Cê é doido, hein? Olha o tamanho dessa traíra. Olha o tamanho dessa traíra, mano. Olha o tamanho. Cê tá louco, gente. Mais de um quilo. Muito grande. Muito grande. Muito grande. Ó. Olha. 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 Esse aqui eu vou acertar, que é muito pequenininho. Aí peguei, né? Tá aí. Ó. Pegar mais. Solta aí, eu vou pegar mais. Ó. Ó. Que grande, hein? Ó. Ó, bicha bruta. Ó. Tá, brabeza. Ó. Tamanho dessa chapa de traíra. Vou pegar na mão pra vocês verem aqui. Olha só. Que coisa linda de traíra, cara. Um lugar assim encantado pra traíra, ó. Ó. Meu pai do céu. Muita traíra, né? Linda, linda, linda. Vamos pegar mais traíra aí. Se Deus quiser, porque... O negócio tá bom. Vou pegar mais. Ó. Sobe e desce, ó. Já catou, já catou. Ó. Olha lá. Ó. Mais uma. Vai. Soltar essa pequeninota aqui. E bora pegar mais. Ó. 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 Nossa. O tamanho dessa. Olha o tamanho. Olha aí, Brunelago. Mais uma. Ai, então. Ai. É colocar e tirar, gente. Olha. Olha. Essa já é grande, ó. Olha só o tamanho dessa criança. Ó. O senhor pediu traíra pra mim, gente. Vou levar pra ele hoje as grandes. Aí. Mais uma. Vou pegar mais. Tamanho, ó. Olha. Coisa ruim é o pernelão. Aqui não tô falando pra vocês. Olha o tamanho dessa. Olha. Olha. Olha o tamanho. Olha. Escapou anzol. Olha. 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 Extraída cumpridona. Ó. Linda, 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 linda. Top, gente. Tem mais lá. Peguei quatro já. Que coisa mais linda. Dá uma olhada. Vamos. Já está aí. Vou tentar pegar mais aí nesse cantinho. Tá vendo aí? Ó. Filézinho de traíra. Acabou o lambar aí. E aqui era uma cebo antigamente. É um saco. Agora só no filézinho. Ó. Sobe e desce. Pernelão quebrado. Meu pai de sã. E é isso aí. Acompanha aí. Tamo junto. Pessoal. Maravilha. Metei um salzinho. E põe no fogo pra não ir comer um peixinho assado, né? E o limão, não pegou lá? Pegou lá, porque lá no limão, não. É não? É laranja. Laranja da terra. Laranja braba? Isso. Laranja braba. Ah. E a terra é pegada, né? Olha como é que era a bicha. O salzinho na hora é o marizinho. A laranja braba é boa pra quem não quer também. Tá vendo? O bicha é boa, né? Esse, né? Tá falhinho. Agora pro temperar o peixinho, né? Por dentro aqui, pra um salzinho, ó. Aí, ó. Maravilha, homem. Tá bom demais. Um pouquinho inteiro no fogo. Aqui, ó. E deixa o bumbum envergar aqui, ó. Daqui a pouco ele laçar. Aí, ó. Maravilha. Isso daqui. Agora é uma atrás de outro espeto. Pessoal, ó. Tá vendo aqui esse pau? Fazer uma fogueira. Sem pegar pau que não. Não tá no chão, assim, ó. Que fica podre. Bom, pra espantar pernilão do presta. Vai passar peixe no presta. Tem que ser assim, ó. Tá no ar. Ele é bom pra caramba. Até pra cortar, dá trabalho. Pegar pau no chão. Não vale nada. Só tem fumaça. E não presta. Só pra iniciar o fogo mesmo. Esse daqui é o melhor pau que tem. Demora pra queimar. Daqui a pouco, né? Só peixe a linguiça pra vocês verem. Aí, cabalada. A linguiçinha. Mandinzão. Pra o negócio ficar bom. Pauzinho aqui seco. Pra poder pegar o fogo mais rápido. E pra quebrar, dá mais trabalho. Meter fogo lá. O negócio não dá. Bom demais. Vamos tentar, né? Vamos fazer aí. Acho que eu vou pegar o meu respeito desse daí da linguiça. Eu não comi nada hoje. Só aquele pastelzinho. O homem tá com fome, rapaz. 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 Se inscreva. Se inscreva. Dá mais uma viradinha nele, deixa mais um pouquinho, ó. E a pouco se deliciar, ó. Achou a camisa? Perdeu a camisa, pessoal. Agora tem que aguentar os pernilões na cabeça, hein? Tem outra? Aí sim. Deixa eu comer uma comidinha aqui. Olha aí, pessoal. Pacu personalizada. Olha que não tem pacu personalizada aqui. Olha aí. Peguei o pacu personalizado, Fábio. Olha só que bicha bonita, ó. Viu a piranha amarelada? Essa daqui, ó. É, faz parte, né? Vamos pegar mais peixe aí. Gente, ó. Cheguemos na parte boa, ó. Olha que tamanho. Olha só. Tá com medo, homem? Você tá doido de arrumar mordida daqui. Olha que tamanho da criança. Decepa o dedo, né? Do lado. Decepa o dedo, né? Rapaz, decepa acho que não. Mas pra um corte fundo faz. E nós não estamos no lugar bom ainda que nós achou, hein? Vamos chegar nele já, já. Hã? Vamos soltar ou levar? Não, não soltar não. Vamos levar. Vamos levar pro homem, né? Olha aí, pessoal. Vamos levar pro amigo do Rafael. Ele vai dividir os peixes lá. Vai, vamos dar pra ele. Você tá precisando. É, vamos fazer um frito, né? Aqui tem muita traída aqui nesse lugar. Vem. Tá acompanhando aí, pessoal. Olha lá. Olha o tamanho, ó. As pequenininhas, né? Oi. Hã? Meu pai. Olha o tamanho das crianças, gente, ó. Agora faz pra você pegar, hein, rapaz? Já tolou? Hã? Ai, ai. Agora vai. Agora vai com gosto de gai. Ô, Rafael. Ela pulou em cima da boia. Pulou? É, por cima. Mordeu a boia. Ai, bicha brava, menina. Brava, feito trem. Pega até mais umas aí. Pega mais umas aí, beleza? Olha lá, estriar. Ó, 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 ó. Catou. Vai embora. Segura, segura, segura. Ah, lá. Aí. É, Fábio, velho. Segura, menina. Aqui, Educa, traíra, hein, velho. Traíra, velho. Traíra brava. Traíra brava, né, cara? Mais uma bruta. Mais uma aí. Show de bola. Aqui pega lombó, hein. Bom demais, né? Pega uma traíra bruta. Pega mais, né? É isso aí. Olha o tamanho, rapaz. Top das galáxias. Pega mais. Deus sempre no comando. Desligue. Tchau. Tchau.